Vai numa viagem flutuante, manda na rede, entrega o primeiro ponto já para o Country Club Valinhos. 2021-22, tudo igual 7x7. Valinhos equilibra bem o jogo nesse momento. Muda faz a recepção, Valinhos vai para a largada, desce mais um, oitavo ponto agora. Fez o passe, veio para ela. O Fluminense venceu o Maringá na última rodada 3x1. Enquanto o Valinhos conquistou a primeira vitória na competição, derrotando o Pinheiros de virada, 3x7x2. E aí a Kimberley, mais um contra-ataque agora, que ela ataca do fundo para se colocar à frente o Fluminense pela primeira vez, 10x9. Olha de onde saltou a Kimberley agora para encaixar. Obrigado ao Aldo Messias, que está com a gente aqui também. Bom saco agora. Vem na entrada ali, que pancada agora para a defesa do outro lado e não vai voltar não. A Duda, quando encaixa uma diagonal como essa aí, é difícil a ponteira errar uma bola. Ela fez 19 pontos no último jogo e hoje já faz o quarto dela, viu, Tere? No bolinho de praia tem aquela história que ele segura um pouco mais, você pode até carregar um pouco mais a bola. Segura bem mais até, a bola chega a dar uma paradinha nas mãos. Valorizando bastante nesse primeiro set, 15x14. Saca agora da Lara. Central da equipe sacou bem, sacou no fundo. Recepção complicada. O bloqueio está fechado ali, deu defesa espetacular da Laís. Kimberley na pancada, ponto do Fluminense. Que demais, né? Grande beijo, vovó Elizabeth. Um prazer mais uma vez estar aqui vendo que a senhora está acompanhando como sempre o nosso voleibol. Sempre um prazer. Mais um ataque agora e o bloqueio está encaixado. A parede do Fluminense agora levantou. Então ela tem que ter paciência, buscando um pouquinho mais o bico, né? A altura dos dedos, usar um pouquinho na mão de fora sem perder muito alcance no ataque. Bom saque no fundo, flutuante de novo. Levantamento de manchete, a bola vai voltar de graça. Olha a Kimberley, levantamento. Francine, vem pancada, explora o bloqueio. Ponto do Fluminense, não. Deu defesa. Foi buscar lá no fundo. Ele aprepara um contra-ataque. É ponto do Valinhos. O time do Fluminense, eles têm jogadoras centrais muito rápidas. Tanto a Lara quanto a Laís gostam de jogar com muita velocidade. Então isso facilita muito o trabalho ofensivo da sua equipe. Cabe a recepção, né? Ao pessoal responsável por fazer o passe, colocar a bolinha lá sempre em condições de ter esse ataque. A Paula fecha o primeiro set. Vamos para o segundo set. Esse meio de tabela aí está bem disputado, né? Tanto entre o Sesc, o Barueri e o Flu. Está uma disputa, fica um passando o outro, voltando. Fica essa disputa bem acirrada, assim. Olha o bloqueio encaixado ali. Deu defesa da Ana Medina. Outro bloqueio agora. E aí toque na rede agora da jogadora do Fluminense. É ponto. O primeiro, assim como no primeiro set, ponto para o time de Valinhos. Olha o levantamento. Ponta, batida. No fundo, é mais um ponto. É 3 a 0. E acelera o braço no final. Então dificulta a entrada de braço também do pessoal do bloqueio. Estou aprendendo com você, viu, Doresta? Cada vez mais, viu. Sempre uma honra. Defesa da Lara ali no fundo. Aprender com o pai e com a filha. Sempre é muito bom. Olha que pancada agora. Outra defesa agora da Laís, espetacular. Tem contra-ataque do Fluminense. Paula, volta no fundo da quadra e aponto mais uma vez. De uma longa distância, ela preferiu não subir no bloqueio. Só que ela não comunicou a sua defesa. E a bola acabou ficando na frente da Paula. Então ela teve ângulo para vir com força. Se a bola ficasse para trás da Paula, ela não teria tanta força para atacar. O que seria mais fácil para a defesa. Mas não foi o que aconteceu no momento. E esse rali agora, né? Dois erros de lado a lado. Nessa transmissão aqui da Inesport, Fluminense e Country Club e Valinhos. Olha que bom saque agora do Fluminense para ficar à frente de novo. Nessa nova regra que você pode até atravessar do outro lado, mas tem que trazer transpondo a rede. Ela tem que passar por fora da antena e voltar por fora. Ela não pode ir por dentro e voltar por dentro da antena. Defesa da Gabi Dutra no fundo. Da na Medina. Bem pancada ali. Gabi, bola de meio. Laís, deu defesa, a bola vai cair. É ponto do Fluminense. Quarto toque ali na jogada, né? Assim como no primeiro set, 25x22, muito equilíbrio no segundo. Tudo igual a 21. Bom saque agora. Vai voltar de graça. Pode virar agora o Valinhos. É o que acontece. Ponto do set agora para o Flú. Gabi Dutra fez a recepção. Deu defesa ali. Tocou no bloqueio. Ele vai dar ponto do Fluminense. Invasão por cima da levantadora. Curiosidade aí das irmãs que estão em quadra hoje mais uma vez. Bola de meio. É ponto do Valinhos. Em todos os sets até agora, o primeiro ponto foi do Valinhos. Exatamente. Isso quer dizer alguma coisa? Não. Não quer dizer absolutamente nada. O Fluminense com vantagem agora na quadra. 9x8 nesse terceiro set. Venciam os dois primeiros. E olha que pancada incrível agora da canhota ali a Dani. Nos dois primeiros sets e no terceiro set aí. Nesse caso já tem cinco erros de saque, pelas minhas contas. Um bom saque agora ali no meio. E a segundinha agora. A Fran não teve agora o que fazer, né? A bola já estava subindo ali em velocidade, ó. Para depois sim reconquistar o contra-ataque, para tentar finalizar o ponto. 22x17. Saque no fundo ali. Recepção da Gabi. Fran. Prepara para a Paula. No limite impressionante onde ela achou essa bola. Vai para o Viagem. Saque no fundo. Recepção complicada. Vem levantamento. Duda. Deu defesa ali da Gabi. Contra-ataque do Fluminense. Outra defesa no fundo agora. Tem mais uma chance. Ataque o Valinhos para deixar a bola no chão e a ponto. Tem mais quatro oportunidades agora. É match point ainda para o Fluminense. Lele. Vem levantamento. Bola no fundo. Deu defesa. Contra-ataque. Mais um para o Flu. Bola na ponta. Batida da Bursi para fechar o jogo.